É bom, é sujeiro, é bom, é bom, é bom, 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 é bom, é sujeiro, é bom. Amigos do Balaio, hoje vamos dar uma volta em Moçambique com essa turma maravilhosa. Faz barulho aí, gente! Muito bem, muito bem! E um brasileiro moçambicano é esse aqui, Pastor Jessé! Há 14 anos, vivendo como missionário nessa terra bendita. O mais brasileiro dos moçambicanos e o mais moçambicano dos brasileiros. Muito bem! Então vamos conhecer essa turma aqui, a turma do Som do Céu. Aqui no Brasil tem uma turma do Som do Céu, que é a turma do MPB, né? Não mistura as coisas, não. Lá é outra história, que é um outro Som do Céu, que também faz muito sucesso. Um projeto que começou de uma forma linda e tem feito um sucesso muito grande. E não só no trabalho, mas na vida dessas pessoas. Eu queria agradecer, inclusive, que estamos aqui no Centro Cultural Tambor Lelê. Muito obrigado! Essa turma sensacional, velhos amigos que fazem um trabalho muito lindo aqui em BH. E, enfim, cederam os instrumentos, o local. Obrigado à turma aí do Tambor Lelê. Obrigado mesmo! Bom, essa turma aqui está junta há cinco anos, parece. É, exatamente. O grupo musical, porque eles se conhecem há mais tempo. Há muito mais tempo. Há cinco anos nós começamos esse projeto de Som do Céu lá no centro de Maputo. Alugamos o teatro, os teatros da cidade, cada semana fazemos num lugar diferente, na rua. E essa turma que está fazendo o som, as músicas lá, nesses eventos aí do Som do Céu, que está há cinco anos realizado lá em Maputo. Legal! E essa turma se conhece porque, na realidade, eles têm algo em comum. Eles foram criados no alfanato. A maioria deles cresceram juntos, né? Quem cresceu junto aí no alfanato aí? Quem que foi? Você, 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 você não. Esses dois são pausos. Esses dois aqui não são... Ah, entendi. Desde pequenininho você também veio do alfanato? Sim, sim. Ah, legal. E aí, desde pequenininho e tal, aí se juntaram para esse projeto sensacional, que tem como objetivo o que, exatamente? Em Moçambique não há nada para o jovem. Nada, assim, temos, principalmente, oportunidade artística, principalmente para o jovem crente. Não tem o que fazer lá. E essa foi uma grande preocupação minha. Então, a ideia era essa, de dar oportunidade para o jovem crente ter um lugar de expressar a sua arte, a sua música, seus dons, seus talentos, né? Não só eles, mas abrir a oportunidade para outros jovens lá. E está acontecendo isso aí. O que vocês estão achando do Brasil? Muito legal, povo muito feliz, muito apaixonado mesmo por esse país. Muito bom. Fala assim, você já conhecia uma música brasileira? Alguma coisa assim do Brasil, alguma música? Alguma banda, algum grupo? Muitos, sim. O que você, particularmente, já gostava aqui do Brasil? As músicas. Mas de quem, assim, por exemplo? Tem algum artista aí especial? Bem, Antônio Cirilo, Fernandinho, muitos outros, Daniela Lencar. Deixa eu ver com o resto da turma aqui, ó. Quem que você curte aqui, bicho, no Brasil? Quem que você gosta? Eu gosto da Heloisa, gosto da... Heloisa Rosa. Sim, Heloisa Rosa, do Pastor Cirilo, Daniel, gosto do Lucas Sousa, Cris Duran, gosto também da Anívia Soares. Anívia Soares, maravilha. E você, o que você gosta aqui no Brasil? É, gosto da Anívia Soares, Heloisa, Fernanda Brum, Pastor Cirilo, o Fernandinho e outros. Pastor Cirilo tá bem contado aqui, hein? E eu estou aqui... Ô, bicho, tu é feio, mas tá bem contado aqui, hein, Pastor? Aqui, quem que você gosta aqui no Brasil? Que você já escutava lá, que você escuta em Moçambique, que você curte? É, gosto muito do David Kila. David Kila. E também do Pastor Cirilo, Anívia Soares, Daniela Lencar e também Cris Duran. Legal, bicho, vou até ligar o Pastor Cirilo aqui. Pega meu telefono lá, velho. Vou ligar o Pastor Cirilo aqui. Quem que você gosta, velho? Eu gosto do Fernandinho, Daniela Lencar, Judson e Livres Pra Dourar e 4x1. 4x1, muito bem. Cara, eu almocei ontem que o Pastor Fernandinho, cara. A gente tava junto, acabamos de falar agora. E... Mas ontem eu podia fazer com ele. Quem que você gosta, velho? Danívia Soares. Por que você tá usando a camisa dela ainda? Você comprou ou ela te deu? Ela me ofereceu. Ai, me deu, me deu. Pastor Cirilo, 4x1, Livres Pra Dourar e os outros. E você? Eu gosto de Daniela Lencar, G3, Pregador Lu, Fernandinho e outros, né? Muito bem. E o samba brasileiro? Vocês gostam do samba brasileiro, do ritmo de samba? Lá em Moçambique tem samba? Bom, lá... Eu acho que é lá que começou o samba, né? É lá que começou, na verdade. Nós também estamos copiando o samba. É, acho que aqui no Brasil estão copiando. Já entendi a indireta aí. Já entendi que você jogou na nossa cara que a gente tá copiando a música de vocês. Deixa eu tentar ligar pro Pastor Cirilo aqui, velho. Quer ver, ó. Deixa eu ver aqui se ele vai atender. Vou colocar em viva a voz aqui. Quer ver, ó. Deixa eu ver aqui se ele vai atender. Tá falando com o Pastor Cirilo. Informa. O celular chamado está bem ligado ou pode... Acho que o Pastor Cirilo pagou a conta do telefone, não. Tá achando que o Ministério dele tá passando aperto, viu? Bom, vamos mandar um som, então? Beleza pura. Beleza pura. Canta em quê? Em português, em inglês, japonês, angolano, moçambicano, o que que é? Bem, nós cantamos em português, em inglês, mas nós vamos mostrar hoje aquilo que é a nossa cultura, né? Vamos cantar em um dialeto que é xangana. Xangana. O que que significa xangana? Ah, a língua é xangana. Sim, sim. Então, vamos cantar uma música em... Em xangana. Em xangana. Como é que fala balaio, que é sexto em xangana? Como é que é? Anzala. Anzala. Você está na Anzala. Você está assistindo... Anzala. Anzala. Nomba aqui parece que é outra coisa, que é Saravá, não é não, viu, gente? Tem nada de Saravá, não é Saravá, né? Anzala. Anzala. E super, tipo Superman, super é o quê? Super. Vão ajudar meus colegas lá, a mim. Super. Enculo? A gente vai mochar esculho. Esculo? Ya. Esculo é você, eu estou mais claro aqui, você que é esculo. Não escuro. Você que está esculo, pô. Ah, esculo, esculo é super. Esculo. Esculo. Entendi. Você está na rede esculo. Aqui que é rede super. É rede super, é rede esculo. Que legal aprender essa... Você já sabe falar moçambicano, lógico, né? Um pouco. Coutongo. Não, um pouco, um pouco. Com 14 anos lá, só cotongo. Minha canela cotongo. É mesmo? É. O que ele falou? Minha canela está com calombo? É, assim, canela cotongo significa... Eu falo um bocadinho. É. E ele fala bem ou mais ou menos? Como ele diz, um bocadinho. Eles não devem falar nada, minha irmã. Essa é ruim de prosa lá no moçambicano. Vamos andar lá. E quem que canta? É o... Todos cantamos, mas... Mas quem que é o mais... Mas quem que é o mais afinado que canta bonito? O mais afinado é o Oscar. Quem que é o Oscar? Você? Fica pra nós aqui, só pra nós aqui. Fala, baixa aqui. Quem que é o mais desafinado? Está aí só porque é amigo mesmo. Mais desafinado. É, quem que é o piorzinho? É o Jean. É o Jean. É o Jean. Você que é Jean... Conta essa história aí. Você é o modelo da turma, né? Mas está no bolo. Canta junto, ninguém vê que você é desafinado, né? Canta? Hã? Canta alguma coisa aí pra gente. Ok. Cantaram. Canta em português aí, alguma música aí ainda. Uma música em português. Da nível que você gosta. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar... Da... Da... Mas se ele é o mais desafinado, então tá bom. Porque ele tá afinadinho. É o seguinte. É bom. Ele não é moçambicano, ele é de Ruanda, naquele país que teve genocídio. Então ele tá em Moçambique conosco lá há cinco anos e aprendeu português. O português que ele tá falando, ele aprendeu lá. Que legal, hein, cara? Você veio de um país, então, que foi massacrado também, né? É, é verdade. Pô, bicho, sua vida é difícil, hein, cara? É, é difícil, mas a gente, quando recebe... Quando conhece o caminho da verdade, tenta... Pegamos naquele que é a verdade e as coisas tornam-se fácil. Pra quem não sabe, o que aconteceu no seu país de origem? É, no meu país de origem aconteceu, é, acho que o segundo maior holocausto do mundo, depois aquele dos judeus, que é o genocídio. Onde morreu em um mês só, é, mais de um milhão de pessoas, no mês de abril de 1994. Era uma briga civil? É, era a briga entre dois tribos que havia lá, entre Ruto e Tuti. Aí... Você era de qual? De Tuti. Tuti se deu mal? Se deu mal, muito mal. Muito mal. Muitas mortes. Você viveu esse momento lá? Vivi esse momento, até sobreviver. De tudo que você já perdeu, de pessoas que você perdeu nesse momento, quem foi a pessoa mais importante pra você? O meu pai. Entraram dentro de casa... Você estava em casa nesse dia? Nesse dia eu estava na escola, vivendo no internato. Aí foi... Bom, a intenção era de matar toda a família. Mas como não me encontraram nesse dia? Disseram, não vamos deixar a mãe e os irmãos, pra que ele, o dia que ele voltar, vamos encontrar aqui e matar. Então, eles me levaram, me mataram e colocaram o corpo na água e nunca mais me encontraram. Então você entende que era pra você estar morto agora? É, era... Por várias vezes também que eu fui escapando assim. O que você acha? Você acha que Deus... Isso aqui explica um pouco? Deus ter te livrado por ter um propósito assim na sua vida? Eu acredito que Deus me deixou pra... Um propósito que é esse de transmitir isso pra muita gente, a partir de mim mesmo. Pra entender que eu posso fazer alguma coisa na minha vida. O seu sonho, velho? É, o meu sonho... Você matou os caras, tudo que mataram todo mundo lá, né? Não, não é isso aí. Bom, o meu sonho é aprender mais a tocar piano, conquistar mais conhecimento. E um dia, Deus abençoar mais, voltar lá pra minha terra, ensinar as pessoas sobre o amor. Porque ainda existe muita gente com mágoa, que na rua, caminha assim, parece que tudo acabou, mas na verdade, dentro do coração, quando sentam, são brigas, assim, é isso aí. Entendi. Complicado, hein? Isso aqui dá uma outra matéria, velho. Isso aqui dá outra matéria, isso aqui é muito sério. A gente tá... Tô tentando levar a coisa descontraída aqui, mas isso é pesado. Eu tento levar na brincadeira pra não chorar, porque a história desse camarada aqui é complicada. A história de onde ele veio é muito complicada mesmo. Ele fala, parece que tá tudo resolvido, mas dentro a mágoa... Bonito sonho, velho. Sonho, sonho de que a paz volte a reinar de verdade. Tenho saudades do teu calor, desejo tanto. Você, o que você vê, assim, de complicado, assim, na cultura, no país de Moçambique, assim, qual que é a maior carência, assim, lá? É, Moçambique, cara, pra você ter uma ideia, a expectativa de vida é 34 anos. Então, muita gente, a juventude vai embora. Por que, assim, por quê? Além da pobreza, né, em geral, a promiscuidade, né, então a AIDS tá matando, destruindo essa geração. A gente tá vendo uma geração sendo destruída ali em Moçambique, né, então a gente tá enterrando quase toda semana amigos lá, vizinhos, né, do nosso orfanato, por exemplo, que a AIDS tá levando embora. Ficam só criancinhas, que foi o nosso alvo principal, e as vovós. Então, essas crianças, às vezes, não tem titia, não tem titio, não tem cunhado, não tem ninguém, né, então a AIDS tá ceifando, tá destruindo uma geração todinha ali em Moçambique. E elas precisam ouvir antes desses 34 anos, né, então por isso que é muito importante o jovem se despertar pra levar uma mensagem mesmo de pureza, de santidade, pra que possa alterar ali o rumo dessa nação. Valeu, gente, obrigado, foi um prazer conhecer vocês, valeu, obrigado, 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 valeu, valeu, vocês são, vocês são lindos, viu? Ai, tchau.